Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Galera, estou aqui no Sacro School Simulator porque vocês adoram as coisas misteriosas que acontecem aqui pela cidade. E a gente já veio desvendar uma vez, né, meu povo? Uma das coisas mais misteriosas, na minha opinião, que tem aqui, que é a mulher de amarelo, né? Que fica rondando de um lado pro outro. Eu fui pro lado errado. Eu sempre vou pro lado errado. Que fica rondando de um lado pro outro ela, galera. É muito curioso isso, né? Ela fica aqui, ó, rondando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Como se fosse uma assombração, né, meu povo? Muito louco isso, ó. A gente já desvendou o mistério dela. Ali ela, ó. Tá sempre ali. Não tem erro. Faça chuva ou faça sol. Ela tá ali, galera. Já também tentamos desvendar o mistério do diretor da escola. E hoje, na minha opinião, esse é o maior mistério daqui, galera. Um casal super misterioso que está em vários lugares ao mesmo tempo aqui no Sacro School Simulator. E a gente vai tentar descobrir por que esse casal tá em tantos lugares ao mesmo tempo e o que eles conversam. Vamos fuxicar, na verdade, né, gente? Quem não gosta de uma fofoca? Quem não gosta de uma fofoca pra saber o que que tá acontecendo? Ah, vai mentir que tu não ficou ouvindo fofoca também. Ué, gente? Entrei na rua errada. Entrei na rua errada, galera. Eu vou agora, galera, encontrar esse casal misterioso, galera. Pra gente poder tentar descobrir o que se passa, galera, com esse casal super misterioso. Então, como eu falei pra vocês, eles estão em várias localidades, né? A primeira localidade que eu vou mostrar é naquele restaurante dali, gente. Eles ficam numa mesa. Eles ficam conversando, né? Vamos tentar descobrir o que que eles estão falando nessa mesa. Vamos lá, Renatinha! Descubra tudo e crie um disque fofoca aqui no Sacro School Simulator. É a fofocagem do Sacro. Galera, esse é o casal, ó. Gente, desculpa, mas eu vou me intrometer aí no papo de vocês. E olha só, gente. Eu vou primeiro aproximar a câmera pra gente conseguir ver aqui, galera. Opa! Pra gente conseguir ver aqui direitinho, ó. Eu vou pôr a câmera bem pertinho deles. Pra gente conseguir ver eles mais de pertinho, beleza? Então, ó. Essa é a menina, beleza? E esse é o menino. Olha só, galera. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Esse é o menino. E essa é a menina. Esses que são os casais. Os casais não, o casal, né? Ó. Eles são um casal de namorado. É nítido, né, gente? Deixa eu tirar a câmera daqui pra gente poder ver melhor. Vou resetar aqui a câmera. E o que será que eles falam, gente? Olha lá, galera, o que eles estão falando. Eles estão falando o seguinte. Eu acho que a gente deveria terminar. E ele fala assim. Me dê um milhão de ienes pra não ouvir mais falar de você. Foi alguma coisa assim que eles falaram, galera. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos chegar mais perto. Fala aí, galera. Fala aí de novo. Foi mais ou menos isso que eles falaram, galera. Ela falou. Eu acho que a gente deve terminar. E ele fala. Me dê um milhão de ienes. Ienes é a moeda deles, né, galera? Igual a que é real. A deles é ienes. Pra gente resolver isso. Eu acho que ele tá fazendo uma chantagem com ela, galera. Que que é isso, galera? Será que se a gente sair de perto e voltar, eles falam de novo? Deixa eu ver aqui se eles falam de novo, galera. Tá muito estranho isso. Mas foi isso mesmo que eles falaram, galera. Foi isso mesmo que eles falaram. Ela falou. Eu acho que a gente deve terminar. E ele falou. Me dê um milhão de ienes pra gente resolver isso. Não tá muito curioso isso, galera? Eu tô achando muito curioso isso, hein? Ela quer terminar com ele. Mas ele meio que tá chantageando. Pedindo dinheiro pra ela. Muito estranho esse casal. E olha, galera. Eu posso passar o tempo que for. Eu vou mudar aqui no System Settings, né? E vou mudar a hora. E eles vão ficar aqui, ó. Noite e dia. Eu vou colocar pra ficar de noite. Madrugada. Eu já vim aqui madrugada. Várias horas, ó. São duas da manhã. Beleza? E, ó. Eles estão aqui. Ainda. De boas. Sentado. E resolvendo. Resolvendo essa DR deles, né, meu povo? Essa DR deles de término. Tá muito estranho. Muito estranho. Vamos ver. Olhar bem pros rostos deles, galera. Pra ver se eles estão felizes. Se eles estão tristes. Então, vamos ver a cara da menina, né? Vamos ver a cara da menina, galera. Olha só. A cara da menina não tá muito feliz. E a cara dele? A cara dele, gente. Parece que ele tá meio malvado, que eu achei. Olha lá, ó. Tá vendo, galera? Não sei não, hein? Deixa eu colocar mais perto pra gente poder ver. A cara dele tá uma cara meio de malvado, de quem tá chantageando mesmo. E a cara dela, gente, tá uma cara meio de tristeza. Ó. Tá até com a cabeça mais baixa. Como se precisasse terminar, certo? Eu vou dar um reset aqui na câmera, galera. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Essa é a primeira localização que eles ficam. E eles ficam nesse debate aí de término ou não, né? Vamos pra segunda localização que eles ficam, galera? Vou aqui me teletransportar pra quem quiser ver eles ali pro parque de diversão, que é Amusement Park. Vamos lá. Tá de noite, né? Deixa eu colocar pra de dia, que eu prefiro gravar de dia. Vou passar aqui a hora, galera, e deixar de dia. E eles também ficam o dia inteiro aqui nas xícaras malucas. Cadê as xícaras malucas? Vamos procurar aqui, galera, as xícaras malucas. Que eles ficam aqui também nas xícaras malucas. Gente, eu acho muito, muito curioso isso, né? Parece que ela tá querendo terminar e ele não tá deixando. Ele quer um dinheiro. Mas como é que ele conseguiria subornar ela assim, né, gente? E, ao mesmo tempo, por que ela quer terminar com ele, gente? Não sei. Curioso demais, né, meu povo? Ó, eles estão ali nas xícaras, né? É aquele casal típico de Instagram, que parece que tá tudo bem, mas tá querendo terminar, né, meu povo? Ah lá, vamos tentar entrar nas xícaras deles, galera, pra gente ver e não ficar girando aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, me dá uma carona aí nessa xícara. Deixa eu sentar aí com vocês. Vamos lá. Ó, quero ver se eu consigo sentar com eles. Sentei aqui com eles. Aí, é... Eu falei, ah, que legal, rodando, rodando, é legal. Mas eles não tão com nem um pouco cara de que tão se divertindo nas xícaras mais uma vez, gente. Olha isso. Ela com aquela cara triste, pensativa. Ele com aquela cara ali meio de maquiavélico, malvado. Tá muito estranho isso, galera. Essa é a segunda localização que eles ficam, né? São localizações, galera, de encontros, né? Localizações de encontros. Ó, eles aqui. Gente, localização que é onde você iria num encontro, num parque de diversão. Vamos ver se a gente consegue ver pra onde eles estão olhando. Porque parece que eles estão olhando meio que fixo pra algum lugar, né? Será que é pra alguém? Vamos dar uma olhada. Eles ficam meio que olhando reto. Mas tem muita gente que passa aqui, né? É difícil descobrir. Ó, pra cá, ninguém. Pra cá, tem a galera da escola que fica zanzando por aqui, matando aula, né? Vamos ver se pra cá tem mais alguém. Parece que ninguém, gente. Tá estranho isso. Tá estranho. Aqui eles não tão falando, né, gente? Tão só com aquela mesma cara estranha, né? Ele de malvado e ela de triste. Gente, ainda vou mostrar mais dois lugares que eles ficam. Mas eu já quero saber aí de vocês. Por que que ela quer terminar com ele? Beleza. E por que que ele fica chantageando ela? Falando que só vai terminar se ela der dinheiro. Beleza, galera. Vamos pra mais uma localização que eles estão. Que é perto do Iago... Eu não sei como fala o nome desse restaurante. Iádio Restaurante. Aqui. É aqui perto, galera. É aqui, ó. Eles estão ali também. Já é outro restaurante que eles estão, galera. Olha isso, ó. Outro restaurante que eles estão comendo. Olha eles aqui de novo, gente. Vamos ver se aqui a cara deles tá melhorzinha. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Pra gente ver como é que tá a cara deles aqui, galera. Olha só. Vou jogar aqui um pouco pro lado. Olha, aqui, gente. Eu não sei não, mas parece... Que ela tá até quase que com lágrima no olho, gente. Gente, esse menino tá fazendo muito mal pra essa menina, gente. E ele aqui, pra mim, essa cara daqui dele é cara de malvado. Cara de maquiavélico. Cara de quem tá tramando. Olha só, gente. Coitada. Se não dá muita pena dessa menina. Ela não tá feliz de tá aqui nitidamente, gente. E ele aqui, ó. Ele aqui, gente. Tentando tirar dinheiro dela. Mas agora eu vou pra um lugar, galera. Que eu acho que a gente vai resolver esse mistério nesse lugar. Então, vamos lá. Pra última localização. Onde eles ficam. Deixa eu me teletransportar aqui. Que é perto do Promenade. Então, eu vou ver aqui, ó. E vou lá pro Promenade. Beleza. Cadê eles? Cadê eles? Ali, 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 ali. Ali eles, galera. Ali eles. Eles estão no banco. Né? Na verdade, ele está no banco. E parece que ela tá olhando uma menina que tá subindo ali a ponte, galera. Olha isso. Gente. Gente. E ele tá aqui com uma cara de... Parece até que ela tá indo pra lá, galera. Parece que ela quer ir pra lá. Pra menina que tava subindo na ponte. Vocês viram isso? Que tinha uma menina subindo na ponte. Parece que ela quer ir pra lá. E ele tá com uma cara de quem fez algo muito errado. Gente. Será que a gente consegue ver essa menina que tava na ponte? Será que ela vai voltar? Vai reaparecer? Será que era essa, galera? Olha, galera. Era essa. Era essa. Ela tá olhando pra essa menina. Vamos ver. Vamos olhar ela de perto. Ô, menina. Tu tem alguma coisa pra dizer em relação a eles? Olha só. Ela falou. Eu quero dinheiro. Eu tô quebrada. E ela tá meio rindo. Galera. Ele tá pedindo dinheiro pra ela pra poder terminar. Ela tá querendo terminar. E essa menina, pra quem ela tá olhando, tá falando que precisa de dinheiro também. Gente, eu acho que eu resolvi esse mistério, gente. Eu acho que eu resolvi esse mistério. Eles dois tão juntos. A menina que tá subindo lá. Tá com ele. Ela pegou a traição. Com certeza. Ela pegou a traição. E aí, ela quer terminar. Mas ele só termina se ela der dinheiro pra ele. Até porque ela parece que tem dinheiro, né, gente? Ela parece bem arrumada e tudo mais. Mas, gente, será que ela vai passar aqui de novo, a menina? Cadê ela? E ainda saiu com um sorrisinho no rosto. Eu acho que eu desvendei o mistério desse casal tão misterioso. Gente, o mistério desse casal tão misterioso. Eu acho que ela realmente foi traída por aquela menina que passou ali falando que não tem dinheiro. Ela tá olhando nitidamente pra lá, ó. Quando a menina passa. Tá vendo, galera? Ele tá com uma cara de me lasquei. Ela me pegou. Eu realmente fiz coisa errada. Mas eu quero dinheiro pra terminar com ela. Eu acho que é isso, galera. Meu povo, coloquem aí. O que vocês acham? Porque tá muito estranho isso. As falas deles tão muito estranhas. Os locais que eles ficam. E essa olhada aqui pra essa menina que fica atravessando a ponte, gente. Tá tudo muito, muito estranho nesse casal. Eu acho que é isso. Eu acho que rolou traição aí. E agora tá rolando chantagem, gente. Ô, que coisa louca, galera. Gente, se fosse vocês, eu fazia amizade. Ô, deixa eu falar aqui com você, ô menino. Ô, menino. Seu cabelo é legal. Você é muito bonito. Não pode trair os outros. Me dá um abraço. Agora ela vai ficar brava de verdade, né, gente? Agora ela não vai gostar não, gente. Meu Deus do céu. Gente do céu. Agora ela vai ficar muito brava. Porque vai ser duas traições. Gente, coloca aí o que vocês acham desse casal misterioso. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Amém. Obrigado.